Será que você faz parte do time de esforçados ou de talentosos? Vou contar um segredo para vocês. Ninguém nasce talentoso. Ninguém nasce talentoso. Você desenvolve o seu talento ao longo da vida, a partir do seu esforço. Toda pessoa talentosa, primeiro, antes de ser talentosa, ela precisa ser esforçada. Não existe talento sem esforço. Não existe uma pessoa que nasceu pronta para aquilo porque simplesmente aconteceu. Talento sem esforço não significa nada. Ninguém consegue realizar feitos, conseguir resultados sem esforço. Então, se você se colocou no time de esforçado, que ótimo, você já tem 50% de tudo que você precisa. Pega esse esforço e transforme agora em talento. O mundo precisa do seu talento. O mundo está precisando do seu esforço.